Essa música que eu vou cantar agora Ela é uma história verídica E essa história Aconteceu comigo Bonito Que bonito, hein? Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se mexer Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra chutar pra garatão aqui lhe santo faz Toma aqui uns cinquenta reais Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra chutar pra garatão aqui lhe santo faz Toma aqui uns cinquenta reais E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Não precisa se mexer Não precisa se mexer Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra chutar pra garatão aqui lhe santo faz Toma aqui uns cinquenta reais Toma aqui uns cinquenta reais Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra chutar pra garatão aqui lhe santo faz Toma aqui uns cinquenta reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai E pra chutar pra garatão aqui lhe santo faz Toma aqui uns cinquenta reais E pode ficar com troco, viu? Sucesso, Mayara e Maraíta! É, bom demais! Mayara, você perdeu? Já senti raiva por tudo que você me fez Eu já sentei num bar e chorei, chorei Já passei muita noite indo dormir Às três, quatro, cinco E às vezes nem domingo Até pouco tempo eu andava com a boca largada Encalçada, encalçada, frigode, fumaça Esperando a virada de chave que nunca virava Um dia acordei e a saudade não tava Amor Faz mó tempão que cê deixou de ser meu amor A ferida que cê deixou aberta fechou Te amo e pra caralho o coração se ferrou Mas hoje passou, passou o amor Faz mó tempão que cê deixou de ser meu amor A ferida que cê deixou aberta fechou Te amo e pra caralho o coração se ferrou Mas hoje passou, passou o amor Me chama de maloca, julga minha vida errada Mas hoje é pra não sofrer Eu pego várias, meu peito agora tá blindado Se for mandraca, eu não sou mente fraca Peço as parada Uma hora eu caí na real com meu emocional abalado E parei pra pensar, eu não nasci pra tá na mão de beijo errado A noite é minha casa, a rua é meu quintal e o motel é meu quarto Amor Faz mó tempão que cê deixou de ser meu amor A ferida que cê deixou aberta fechou Te amo e pra caralho o coração se ferrou Mas hoje passou, passou o amor Faz mó tempão que cê deixou de ser meu amor A ferida que cê deixou aberta fechou Te amo e pra caralho o coração se ferrou Mas hoje passou, passou o amor Me chama de maloca, julga minha vida errada Mas hoje é pra não sofrer Eu pego várias Te amo e pra caralho o coração se ferrou Mas hoje passou, passou o amor Muito barulho pra na hora! Valeu Rio! Eu não fui a primeira Nem serei a última Vou te contar, viu? E quando eu percebi Ele tinha duas Tá explicado A mudança radical no visual Tá com três tipos de cheiro Que deixou a barba crescer Nem tem por que tá me negando Nem naquela cama tá comparecendo Muito prazer é só Outra e tô de saco cheio Comigo aquele sem vergonha fez do mesmo jeito Também fui enganada Eu não duvido nada Tem mais uma no meio E ele me traiu E acabo me traindo E eu vou pro boteco Me espera que eu tô indo Deixa ele dar vexão E vai chorar, fica doente Esse traste não merece a gente E ele me traiu E acabo me traindo E eu vou pro boteco E eu vou pro boteco Me espera que eu tô indo E deixa ele dar vexão E vai chorar, fica doente E aí, bola, matou! Esse traste não merece a gente Amanhã nós viveram o trem Tá explicado A mudança radical no visual Tá com três tipos de cheiro E deixou a barba crescer Tem tempo que tá me negando Nem naquela cama tá comparecendo Muito prazer é só Outra e tô de saco cheio Comigo aquele sem vergonha fez do mesmo jeito Também fui enganada Eu não duvido nada Tem mais uma no meio E ele me traiu E acabo me traindo E eu vou pro boteco Me espera que eu tô indo Deixa ele dar vexão E vai chorar, fica doente Esse traste não merece a gente E ele me traiu E acabo me traindo E eu vou pro boteco Me espera que eu tô indo Deixa ele dar vexão E vai chorar, fica doente Esse traste não merece a gente Tá longe de merecer duas mulher assim, né não? Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira que em todo rolê Não pode ver um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora E tem a pegadora que administra beijo Beijão na frente do papo Outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura dez minutos e meio E tem a dançarino E tem a dançarina que até nos mortam Que cá no chão, que cá no chão E tem eu A emocionada que planeja a vida Na primeira cantada Que sentia saudade De uma ficada iludida De uma ficada iludida Não, palhaça Eu, a emocionada E planeja a vida Na primeira cantada Que sentia saudade De uma ficada iludida Não, palhaça Eu disse Tira o pé do chão É boiadena E tem a pegadora Que administra beijo Beijão na frente do papo Outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura dez minutos e meio E tem a dançarina Que até nos mortam Que cá no chão, que cá no chão E tem eu A emocionada que planeja a vida Na primeira cantada Que sentia saudade De uma ficada iludida Não, palhaça Eu A emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Que sentia saudade De uma ficada iludida Não, palhaça Boia, boia, fora Palhaça é minha maior Uh, é boiadeira Uh, é boiadeira Uh, é boiadeira Uh, é boiadeira Ana Castela Ana de Vida Não, a princesa, gente Essa música que eu vou cantar agora Ela é uma história verídica E essa história Aconteceu Comigo Boa noite Boa noite Bonito Que bonito, hein? Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando O casalzinho aí Que lixa Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira E por acaso E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Me tirou o chão E não precisa se mexer Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se tô na cara dela Ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar Sua noite de prazer E pra chutar pra garatão Aqueles anos Foi Toma aqui um cinquenta reais Não sei se tô na cara dela Ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar Sua noite de prazer E pra chutar pra garatão Aqueles anos E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Não precisa se mexer Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se tô na cara dela Ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar Sua noite de prazer E pra chutar pra garatão Aqueles anos Mais do que pra ida Toma aqui um cinquenta reais Não sei se tô na cara dela É louvado em você Mas eu não vim atrapalhar Sua noite de prazer E pra chutar pra garatão Aqueles anos Toma aqui um cinquenta reais E pode ficar com troco, viu? Sucesso! Sucesso, Maia de Maraí Saiba por tudo que você me fez Eu já sentei num bar E chorei, chorei, chorei Já passei muita noite Indo dormir às três, quatro, cinco E às vezes nem dormindo Até pouco tempo eu andava Com a boca largada Encalçada, encalçada É frigório Fumaça Esperando a virada de chave Que nunca virava Um dia acordei E a saudade não tava Amor Faz mó tempão Que cê deixou de ser Meu amor A ferida que cê deixou Aberta, fechou Te amo e pra caralho O coração se ferrou Mas hoje passou Passou o amor Faz mó tempão Que cê deixou de ser Meu amor A ferida que cê deixou Aberta, fechou Te amo e pra caralho O coração se ferrou Mas hoje passou Passou o amor Me chama de maloca Julga minha vida errada Mas hoje é pra não sofrer Eu pego várias Meu peito agora tá blindado Se for mandraka Eu não sou mente fraca Peças parada Uma hora eu caí na real Com meu emocional abalado E parei pra pensar Eu não nasci pra tá na mão De beijo errado A noite é minha Casa, a rua é meu Quintal e o motel É meu plato Amor Faz mó tempão Que cê deixou De ser meu amor A ferida que cê deixou Aberta, fechou Te amo e pra caralho O coração se ferrou Mas hoje passou Passou o amor Faz mó tempão Que cê deixou De ser meu amor A ferida que cê deixou Aberta, fechou Te amo e pra caralho O coração se ferrou Mas hoje passou Passou o amor Me chama de malota Julga minha vida errada Mas hoje é pra não sofrer Eu pego várias Te amo e pra caralho O coração se ferrou Mas hoje passou Passou o amor Muita barulho pra nós Valeu, Rian Eu não fui a primeira Nem serei a última Vou te contar, viu? E quando eu percebi Ele tinha duas Tá explicado A mudança radical no visual Tá com três tipos de cheiro Que deixou a barba crescer Nem tem porque tá me negando Nem naquela cama tá comparecendo Muito prazer É só a outra E tô de saco cheio Comigo aquele sem vergonha Fez do mesmo jeito Também fui enganada Eu não duvido nada Tem mais uma no meio E ele me traiu E acabo me traindo E eu vou pro boteco Me espera que eu tô indo Deixa ele dar vexão E vai chorar, fica doente Esse traste não merece a gente E ele me traiu E acabo me traindo E eu vou pro boteco Me espera que eu tô indo E deixa ele dar vexão E vai chorar, fica doente E aí, bora, matou Esse traste não merece a gente Amanhã nós vivemos O trem tá feio pra nós, viu? Ela é que tá bom, a Maria Arrocha assim, né? Tá explicado A mudança radical no visual Tá com três tipos de cheiro E deixou a barba crescer Tem tempo que tá me negando Nem naquela chama tá comparecendo Muito prazer, eu sou a outra E tô de saco cheio Comigo aquele sem vergonha Fez do mesmo jeito Também fui enganada Eu não duvido nada Tem mais uma no meio E ele me traiu E acabo me traindo E eu vou pro boteco Me espera que eu tô indo Deixa ele dar vexão E vai chorar, fica doente Esse traste não merece a gente E ele me traiu E acabo me traindo E eu vou pro boteco Me espera que eu tô indo Deixa ele dar vexão E vai chorar, fica doente Esse traste não merece a gente Tá longe de merecer duas mulher assim, né não? Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira que em todo rolê Não pode ver um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo Beijão na frente do papo outro na fila do banheiro O bacão 24 horas na boca dela Dura dez minutos e meio E tem a dançarino E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem a dançarina que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida, não Olha só eu A emocionada E tem a dançarina que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida, não Palhaça Eu disse Tira o pé do chão É boiadena E tem a pegadora que administra beijo Seja um na frente do papo outro na fila do banheiro O bacão 24 horas na boca dela Dura dez minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem a dançarina que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida, não Aliás, a eu A emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida, não Palhaça Boia, boia, foda Palhaça, né Nayara? Ué boiadeira Ué boiadeira Ué boiadeira Ana Castela Nayara, não é verdade Não é uma princesa, gente Amém